Tem gente que me escreve nas mídias sociais falando o seguinte Nossa Caio, eu vejo você sempre assim tão pra cima, tão positivo, tão otimista Você nunca fica triste com nada? Da vontade a gente fala o seguinte Claro que fico, animal Na verdade eu nunca falei isso pra ninguém Porque eu acredito que o princípio da liderança é você corrigir sem ofender E orientar sem humilhar Mas tem muita gente que me escreve Às vezes eu vejo algum vídeo meu, me conheço pessoalmente Falo assim, poxa Caio, pra você é mais simples, né? Pra, sei lá, ir atrás de alguma coisa Ou resolver alguma circunstância Você é sempre assim, tá sempre alegre, tá positivo, otimista Você nunca fica triste com nada? Puta que pariu Claro que fico Só que eu aprendi a disciplinar o meu desapontamento É uma coisa que eu bato muito na tecla A melhor maneira de você ser resistente emocionalmente É logo após um grande tropeço emocional Tudo aquilo que nos derruba nos fortalece Uma frase clássica, tá? Então, eu... E tem gente que acredita que positividade, otimismo é um dom Tem gente que fala, ah, é um dom Você já nasceu assim Claro que não, é uma habilidade Você desenvolver o olhar clínico pra achar uma circunstância positiva Independentemente do tamanho da bucha É uma habilidade, tá? É uma habilidade que você tem que desenvolver Quanto mais você desenvolve A mãe da excelência é repetição Quanto mais você repetindo esse esforço de encontrar uma coisa boa em alguma circunstância Num futuro vai ser mais simples de você achar a coisa boa em meio àquela situação Por isso que é uma habilidade Você querer enxergar as coisas boas Independentemente do tamanho do desafio E aí cada um sabe a batalha que enfrenta Eu não tô aqui pra entrar nesse mérito Você sabe o tamanho das suas batalhas Eu sei o tamanho das minhas Só que tem uma frase clássica Nenhum desafio é único Por mais desafiador que seja a circunstância que você tá vivendo E quem sou eu pra falar o tamanho do desafio Mas uma frase que Tony Robbins me disse no evento que eu tava com ele em novembro Ele falou o seguinte Nenhum desafio é único Nenhum desafio é único Por mais desafiador que o seu momento de vida esteja Seja no campo profissional Ou no pessoal Enfim, não importa Que segmento que você trabalha Se você trabalha dentro do network marketing Indústria no qual eu amo Enfim, não importa Alguém tá sofrendo uma batalha igual ou maior do que a sua Em qualquer circunstância da vida Então isso faz você ter o ponto de partida Que alguém vencer uma luta que você tá enfrentando Ou seja, há esperança Mas tem gente que me pergunta isso Você nunca fica triste com nada? Claro, só que coisas que me chateavam Lá atrás Por dois meses Tem coisas que aconteciam comigo Eu ficava chateado uma semana Duas, três por mês Hoje continua me chateando Me magoou Só que por trinta segundos E quando você tem Essa percepção desdisciplinar Do seu desapontamento Porque é um efeito cascata Você concorda? Alguma coisa te chateia Você perde eficiência Perdeu eficiência Você perde performance Perdeu performance Resultado abaixa Resultado abaixou Você fica mais triste ainda E aí uma bola de neve Quando você aprende a disciplinar O seu desapontamento Você não perde o fio Você não perde a linha Tem gente que perde a linha De uma maneira Ou seja Se decepciona Por tanto tempo Que acaba tendo que refazer Todo o trajeto Gasta uma puta volta Gasta tempo, energia Um esforço do cacete Para retomar o ponto original Então quando você aprende A disciplinar Eu acredito fortemente Todas as histórias De velocidade de conquista Em qualquer segmento Foi com certeza Pessoas que mantiveram O foco alinhado E para isso Você tem que aprender A disciplinar o desapontamento Coisas que estão Te chateando hoje Não pode chatear amanhã Pelo mesmo tempo Você tem que se fortalecer Emocionalmente Senão você nunca vai terminar nada Você nunca vai terminar nada Lembra Aquilo que te derruba Te fortalece Melhor maneira de ficar resistente Emocionalmente Depois você é derrubado Se você já passou Por uma experiência dessa Você foi derrubado emocionalmente Em alguma circunstância No trabalho Na vida pessoal Você sabe que Aquela mesma circunstância Não te pega mais Daquela maneira Você já não vai ficar chateado Com a mesma potência Porque você já é uma pessoa Mais bem-vinda Já está mais ligeira Com a guarda levantada Então Tem essa Essa filosofia Eu quis jogar esse assunto Porque Como eu vejo pessoas Que se frustram Por tão pouco Nossa Sabe E se magoam Por tanto tempo Ficar chateado Por alguma coisa Não é o problema O problema É o quanto tempo Você permanece Naquele estado De chateação Aí que é a bucha A bucha está ali Tem pessoas que permanecem Em um estado negativo Anos de sua vida Tá Aí depois O tempo passa Porque a única coisa Que nós sabemos Meus amigos São duas coisas Uma é que vamos morrer A segunda É que não sabemos quando Por isso Aproveita Não deixa Uma decepção Roubar A maior moeda Da sua vida Que é o tempo Beleza? Então vai atrás dele Abraço a todos A maior moeda A maior moeda A maior moeda A maior moeda Tchau, tchau